Esse é o meu amigo, não é muito louco, né? Salve, galera, beleza, que quem fala é o Raul, trazendo pra vocês mais um vídeo, só que hoje eu não estou na minha casa, eu viajei, é, acho que foi ontem, viajei ontem, cheguei hoje de madrugada aqui em Paraguai, não deu pra começar o vídeo lá, beleza? Então, já estou aqui na frente do hotel e eu vou apresentar a galera que tá aqui, beleza? Então, primeiro é o Josselmo. E aí, galera? Eu vou apresentar a minha mãe também, se apresenta aí, mãe. Oi, galerinha, tudo bem? E o meu pai. Paraguai! Então, galera, eu vou fazer o vídeo também da praia que a gente vai lá. Então, a gente ficou, é uma noite aqui, só que estava de madrugada aqui, aqui nesse hotel. Ah, bateu o sol na minha cara. Aqui, ó, nesse hotel aqui, ó. E aí, ó, eu vou fazer uma promessa, que eu vou fazer vídeo da, acho que é mais ou menos da viagem, né? Explicando um pouquinho da viagem e o lugar, beleza? Então, eu vou fazer vídeo da... É... Da praia... De encarnação. De encarnação também. Que a gente só parou aqui pra... É... Pra parar uma noite, porque eu cheguei... Porque chegamos aqui em Paraguai 3 e 22 da manhã. E aí, eu vou fazer vídeo do encontro de carro, né? Então, eu vou fazer vídeo mais ou menos disso. Então, a gente vai ficar no encontro, galera, com este carro aqui, ó. Meu carrinho, na verdade, meu pai me deu. Essa é uma Audi. Ó. Deixa eu mostrar a frente pra vocês, ó. Então, ó. E o outro lado. Beleza? Então. É... Hoje, a gente está aqui parado, né, mãe? Um lado bonito, outro lado mais ou menos. Estamos esperando os táxis pra fazer compra. Ok? É. Eu vou fazer compra no shopping. Shopping? É no shopping? Não. Mercado? Na rua, na rua. Cidade de leste, Paraguai. É nóis. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, falou, tchau e fui. Estamos indo para a encarnação. Oi, pra galera. Olha aí, Jô. O Raul capotou. Beijo, gente. Beijo, gente. E aí, galera, beleza? Aqui que eu falo o Raul trazendo pra vocês mais um vídeo. Só que eu cheguei aqui em Carnação e olha só no que que eu achei, galera. Vou mostrar pra vocês o que que eu achei. Olha só esse Mini Cooper, galera. Olha só que da hora. E isso que é carro, né? Olha só. Olha, galera, eu vou mostrar adentro, olha. Tá parecendo mais aqueles Mini Cooper do Dirt 3, né? Aqueles de Rally. Então, galera, acho que esse é o hotel que eu vou ficar. Esse daqui, ó. Peraí. Acho que esse daqui, ó. Eu vou ficar. Não sei, meu pai tá vendo ali. Eu estou aqui com a minha mãe aqui fora, né, mãe? Falei. Oi, galerinha. Chegamos aqui. Nossa, galera, foi um ambiente muito tenso. Agora há pouco eu fiquei com dor de barriga. Pensei porque eu fui comer muita batata. Comi muita batatinha daqueles pacotes lá. Quase morri lá dentro de tanto calor no carro. Fala que tá 38 graus. Então, galera, aqui tá quase 40 graus. Acho que tá uns 30, 38 ou 39, sei lá. Depois eu vou fazer um vídeo aí da praia mostrando pra vocês. Beleza? Eu vou mostrando ao pai. Meu pai acabou de chegar agora. Fala aí, pai. Aê, chegamos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar depois, né? Vamos pegar as coisas lá. Depois a gente vai mostrar a praia, né, mãe? É, foi andando pra praia. Depois nós vamos pra praia lá. Vou dar uns mergulhos lá no rio. E vai indo. Daí eu vou fazer um vídeo que essa foi a viagem, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os gosteis, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou, tchau e fui! Em Paraguai, com o Raul Gamer. Fale, Raul. Que tal? Tão chegado aí? Esperando para comer? Em carcouro? Friteiro? Tomei do Raul. Estamos no Paraguai. Em carnação. Estamos enrecendo. 39 graus. Se liga só no lugar. Meu lugar louco. Nossa. Muito top. Burger King na beira da praia. Isso aí. Raul Gamer aqui, ó. Finalmente, sentamos para comer. Ó, quem que eu vou comer. Aí sim. Muito legal, muito bom. Se liga só. Mais quente. Quente. Lugar incrível, pessoal. Lugar incrível. Muito bom. Tchau. Mais um pouquinho de encarnação. Final da tarde. Vou entrar na água um pouco, porque está quase 40 graus aqui, final da tarde. E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Tem gelada mais um pouquinho de gelada, mas dá. Então, eu estou aqui com o meu pai, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Ah, eu vou dar uma nadada. Pai, mas você aguenta aqui embaixo da água? Não. Não, mas você pode nadar aí, ó. Não. Que eu filmo. Deixa eu passar aí. Aham, vai. Não dá. O bato, Juênio, aqui embaixo. Mas tá bom. Amanhã a gente nada mais. É. Aí sim, hein. Tchau, galera. Até depois. É nóis. É. É. Aê. Uh. Uh. Bebulei, Raul. Ok. Uh. Feche. Uh. Um, dois, três. Já. Do outro lado é a Argentina. Nossa, aqui a água tá mais quente. Hã? Achei que uma pegou pra jogar pra lá. Taca, 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 taca. Ó, mais uma. Ó. O leite com a gente. É, taca, taca, taca. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito lindo! Olá, irmão! Olá, que tal? Olá, que nada! Música Música E aí, chega? Tchau, tchau. Oh, meu Deus! O Coisa fez um Burns? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.